Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. Eu estou aqui muito bem acompanhado hoje do queridíssimo White e estamos aqui no RPT, o reino público de testes do Overwatch para testar o novo mapa do jogo, o Blizzard World, anunciado na BlizzCon de 2017. Como é que você está, White? Eu estou bem, cara. A minha expectativa para esse mapa é que ao invés de encontrar o Mickey, eu quero encontrar o Jeff Kepler, mas não sei se vai acontecer. Beleza. Vamos aqui conhecer o novo mapa. O White já postou um vídeo sobre o novo mapa. Agora a gente mostra a gameplay, como é que é na marra mesmo, em primeira mão. Então a gente vai ver aqui um monte de referências a outros jogos, que afinal é um parque temático a la Disneylandia, só que da Blizzard. Então aqui a gente tem a entrada do parque. A gente começa aqui passando pela taverna do Hearthstone. Por sinal, a gente tem aqui alguns mapinhas, alguns joguinhos rolando. A gente também tem um mapa mostrando todo o parque. A gente tem várias regiões aqui temáticas, inspiradas em algumas séries da Blizzard. A gente começa aqui na taverna do Hearthstone, passa pelo mundo de World of Warcraft, Starcraft, Diablo e por assim vai. A gente começa aqui então. É um mapa híbrido, né, atacamos e depois fazemos a escolta da carga. E agora a gente checa aqui como que ficou. Nossa senhora. A primeira parte do mapa é o World of Warcraft. Não, a primeira parte a gente morre. Nossa. Primeira parte é o abate de equipe para os inimigos. Vai, a gente vai conseguir. Eu gostei bastante, cara, do jeito que eles criaram o mapa. Ficou divertido, velho. É um dos meus preferidos já. Um mapa que remete bastante a Tempo Alpha Noobies, que é um dos melhores mapas do jogo, né. Tem vários locais verticais. Temos algumas entradas bem diferenciadas. Então a gente tem aí muito, muito potencial para a play. Nossa, tem uma Widowmaker ali em cima. Tem muito dado. O mapa é muito grande também. O mapa é grande e aberto, né. É uma das coisas que eu gostei. Ele é grande e aberto. Não é uma King's World da vida, né. Exato. Então você tem vários potenciais locais de ataque. Olha, eles têm um TP. Eles têm um TP da Viscar. Cuidado. Lembrando que a Viscar também criou o seu parque e a gente vai vir aqui destruir ele semana que vem. Viscar World vai chegar em breve. Se preparem. Caraca, agora eu vou morrer aqui que nem cocôzinho. Olha lá, morri. Fui sozinho. Dá nisso. O mapa também tem vários detalhezinhos, várias interações. Você pode bater aqui no baú de tesouro. E ele abre. Você pode estourar algumas bexigas. Tá vendo aqui as bexigas aqui, Mr. White? Elas estão na esquerda do nosso spawn point. Depois dá uma olhadinha aí para você ver. Eu voltei só para ver, velho. Ali, ó. Ali naquelas barracas, ali, ó. Cara, não vejo, velho. Eu estou jogando low. Você que joga no low, você que joga aí na torradeira... Não vai ver. Infelizmente. Gente, vamos pegar o ponto. Please. Não consigo avançar. Não consegue. Aí, matamos todo mundo. Agora vai. Bora. Nossa, só sobrou a Symmetra. Matem a Viskir e o TP dela, que é GG. Estou dando ponto, cara. Ih, já veio todo ponto. Mano, a Symmetra matou dois, velho. Não, ela vai matar três, quatro. Amei, matou. Nossa. Boa, mano. Cara, matei três, velho. E não tinha ninguém. Ah, triste. Calma, calma, calma. Eles estão sem TP agora. Eles vão demorar para chegar. Vai que dá, vai que dá. Pisa no ponto e... Pisa no ponto que vai. Divultou. Beleza. Avançando. Tira o mecha dela, tira o mecha dela. Urgente. Ai, amei, não morreu. Tem uma moira aqui. Meu Deus, cara. Essa Symmetra é monodedo. Por que tu foi ensinar esses caras a jogar de Symmetra, velho? A Viskir é poderosa. Vocês só não acreditam. A gente tem um brinquedinho aqui também, muito legal. Olha, eles têm um TP, hein? Então, galera, esse aqui foi o começo do mapa. Se vocês checam o começo, porque provavelmente a gente não vai conseguir passar. Fica para a próxima. Cara, vamos ruxar, vai. Ruxa. Ruxa para o ponto, ruxa para o ponto. Moira morta. Cara, eu joguei a meia para longe do ponto. Vai, 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 vai. É doce a Viskar. Bora. Acabem com a concorrência. Boa, matei. Ó, já encontrei o TP. Tá aqui atrás, hein? Mano, mata essa diva, cara. Matei. Cara, que pensa. A gente não nem fala. Bora, bora. Essa meia, cara. Foca a meia. Meu Deus. Meu Deus, essa meia aparece toda hora, velho. Chata demais. Ok, beleza. Pegamos. Beleza, tomamos o ponto. Aqui atrás do primeiro ponto, você tem uma visão para o lago, que dá para o outro lado do parque. A gente tem uma montanha russa muito legal. A gente tem ali um elevador, a roda gigante. Muito legal a temática do mapa. E agora a gente transporta aqui essa carga, que é a coroa da aliança. Muito legal. A gente chegou na seção aqui do StarCraft. A gente vê alguns detalhes aqui. Nosso queridíssimo StarCraft. Eu vou atrás dessa Widow Jossa. Eu achei que era a coroa da Vishker. Mas... Não é. Na Vishkerlândia, é a coroa da Vishker. E como a gente lançou o Vishker Box X, a gente bota também um Vishker Box X ali no meio. Exato, sim. Para poder promover o produto. É necessário a gente ver a promoção gratuita dos nossos produtos aqui na Vishkerlândia. Eu estou aqui dentro do fliperama do Heroes. E eu morri dentro do fliperama do Heroes. Caraca, muito, muito tenso. Essa parte aqui do StarCraft é difícil mesmo de avançar. Facilita muito para a defesa. Lembra um pouco Hollywood. A segunda... Parece provável que o inimigo esteja... Lembra bastante Hollywood essa segunda parte. Tem muita... Tem muito local alto. Faltam 60 segundos. Tem uma Vishker fake atrás aqui. Matei a Vishker fake. Meu Deus, cara. A gente não consegue avançar, a gente não consegue avançar, velho. Cuidado que tem uma moira atrás. Boa, time. Boa. Precisamos morrer das avanções. Cuidado com o Makrel. Já teríamos entregado essa carga. O problema é que eles têm um stun que é muito chato, né, velho. Boa, cara. Entra aí com o Heroes para te ver. Temos que matar a Vishker fake, isso. Agora com a Vishker fake abatida, a gente pode. Faltam só 10 segundos. Abate tudo. Ai, boa. Abate tudo. Não podemos permitir que eles somam. Bora, 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 bora. Tem a Moira na carga. O D.V. agora na carga também. Cara, eu só morro. Eu chego e já morro. O que está acontecendo? E tem uma Simeta atrás. E a vitória deles. Ai, não consegui chegar. Beleza. Agora a gente está aqui na defesa. Vamos então ver o outro ponto de vista. Vamos perder rapidinho, né, porque a gente está só tomando no furico. E a gente mostra aí o final do mapa. Então, aqui é o arcade do Heroes of the Storm. Muito legal. A equipe da defesa já começa aqui nessa região. E ali a gente tem um centro do StarCraft com colecionáveis, loja. Muito legal. Tem uma entrada ali do Nexus. Do Nexus. Muitos detalhes legais. Vamos avançando aqui então. Para levantar já a nossa indústria Vizker. Falou nesse vídeo até agora. Como é que é o White? Não teve Nexus. Estava me ouvindo falar? Cortou tudo. Pode repetir. Alô, você está me ouvindo agora? Desligue a televisão e me escute pelo telefone. Eu fiz uma piadinha, mas acho que agora não faz mais sentido. Eu falei que tudo que você falou nesse vídeo não tem Nexus. Porque você estava falando do Nexus. Entendi. Entendi. Bem, aparentemente é um pouco bugado plantar a torreta da simeta naquela placa. Fica aí um feedback de bug. Queria dizer que é meio bugado também quando você apaga a caturrando. Porque você não acerta os... Ah, acertei. Aí eu acho que não é bug não. Eu acho que é a habilidade mesmo. Acho que é a gente que não consegue acertar nada. Não consegue. Você não consegue, né, Libia? Eu vou... Eu vou spotar eles ali. Não posso jogar de rando não, velho. Os caras vão... Vão quitar. Eu sou muito bom. É muita qualidade. Eu tô acertando todos os tiros. No escudo do Raihack. E comia que a Amélia... A Amélia não se pisa... Eles tão comendo o zoom, velho. Estou em chaves! Eu acho que eu fiz jogada da partida, hein. Desculpe, eu fiz jogada de Vizker. Que de monodedo eu manjo. Bem melhor. A concorrência não aguenta. Eles venderam a jogada da partida pra gente. Exatamente. Cara, muito legal mesmo a temática. Um dos melhores mapas até agora, não é não, White? É muito legal. Vamos lá no final do mapa, mostrar o final do mapa depois, se a gente não conseguir... Se os caras não conseguirem passar o primeiro ponto. Bora. Eu acho que é... Eu acho que é birra da Blizzard que ela não quer mostrar o mapa pra gente. Não quer dar spoiler. Ela não quer spoiler, pessoal. Ela não quer deixar craquear o jogo. Uma coisa legal é que tem um narrador, né. Tem um cara falando as promoções do parque, falando alguns detalhes do parque, como por exemplo, ah, vem a nossa lodinha em algumas regiões específicas. Você também pode ouvir algumas músicas, tipo, músicas de elevador, que o mapa tem de temática. Muito legal. Ainda prefiro os mapas do paladins. Não acredito. Minha torreta da Vichka destruiu a suprema deles. Cuidado aí, Lionel. Ah, eu não matei ele. Matei ele. Você foi... Solado. Eu fui solado por um jeito errado. Você foi solado por duas pessoas. Isso tá muito errado. A gente vê aqui o uso do TP. Muito legal. Parece que o time da defesa tá na vantagem nesse mapa, viu. Toda vez é isso, né. Todas as vezes que a gente jogou, sempre foi a defesa que ganhou. Então... Fiquei uma impressão inicial de que é mais difícil. É mais fácil da equipe defensiva, né. A equipe da defesa, né. A equipe da defesa, né. Ganhar, ahm... As trocas aqui nesse mapa. Lion, vai lá no final do mapa e mostra lá, cara. Aproveita que não tá fácil aqui. A gente segura. Enquanto vocês seguram aí as promoções dos preços baixos da Viskir, vamos aqui então, ó. É The Nexus Experience e Nidus Warm Slide. Então a gente segue aqui. A gente tem a parte aqui do Starcraft. Muito legal, muito detalhada. Pra quem gosta desse game, vai adorar. E aqui a gente vai chegando aqui no reino do Rei Negro. Aqui é a parte do Diablo. A gente vai entrando aqui nessa cedral, né. E aqui lembra bastante mesmo Dourado. Então aqui, se você pular aqui, você morre. Ali, do outro lado dessa parede, chega ao ponto final do Payload. E olha só que legal. Eles implementaram uma coisa que lembra bastante Junkertown. Que é uma parte aqui elevada do mapa. Então você pode utilizar essas escadas aqui nesse corredor. Pra poder chegar a uma região elevada. E o mapa se torna um local mais vertical. Então a gente tem corredores. Tem locais altos. E aqui é o ponto final da carga. Já que provavelmente a gente vai ganhar com facilidade. Aqui você confere comigo o ponto final. Gosto a gente sentar aqui no trono da Viskir. É o trono da Rainha. E aqui você confere como é o final do mapa do Blizzard World. Aqui a gente também... Muito legal o ponto de spawn da defesa final. Que é aqui o centro de controle, né. O centro de segurança. Que você tem acesso a algumas câmeras do parque. Então, muito legal. A gente já ganhou aqui o jogo. E você conferiu aí o Blizzard World. O novo mapa do Overwatch. Muito legal. A gente ganhou com facilidade essa. Aparentemente a equipe da defesa vai ter uma facilidade maior. Não é não White? É. E ainda mais quem joga de Hansa. Se tem a Pro que nem eu. Aí... Não é muito Pro. Olha só o que joga da partida, cara. Na tomã. Na parede. Nossa. Olha, muito bom. Então, muito legal. White, tá aprovado o Blizzard World, então? Tá aprovado, cara. Aprovadíssimo. Galera, o Blizzard World está disponível na RPT para você testar. Lembrando que a RPT só tem para PC. Beleza? Para mais notícias do Overwatch, é só ficar de olho aqui na Central Overwatch Brasil. E para mais do mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o White e o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. E até mais.